Dá pra ouvir? Não dá pra ouvir nada, né? Nem eu me ouço. Dá pra ouvir? Alô? Alô? Oi? Alô? Oi, boa tarde. Oi? Eu não vou ganhar do CID nunca. Não vou. Não tenho fines e não consigo me ouvir. Alô? Alô, melhorou? Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Michelle e eu trabalho no Facebook. Não dá pra ouvir? Alô? Melhorou? Eu vou gritar no microfone um pouquinho. Desculpa se ficar meio desagradada. Boa tarde, eu sou a Michelle e eu trabalho no Facebook. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de algumas iniciativas que a gente tem pra creators. É muito legal estar aqui batendo um papo com vocês pra falar alguns lançamentos que a gente tem esse mês focado no Brasil e as oportunidades de criação de vídeo que existem dentro da plataforma. Por favor, façam um sinalzinho, se não der pra me ouvir. Eu vou passar um vídeo rapidinho. Não tem legenda, mas não sei se todo mundo vai conseguir ver. Ele é rápido. E depois a gente continua o nosso papo. Tá super pequeno. Tá super pequeno. Tá super pequeno. Tchau. 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 Bom, esse é um vídeo que mostra alguns criadores do Facebook e como que eles começaram a criar o conteúdo deles e se conectaram com a comunidade deles através da plataforma. O Facebook tem como missão da empresa dar o poder das pessoas criarem comunidades e também aproximar o mundo. O time que eu trabalho, que é o time de Media Partnerships, que é totalmente focado em conteúdo, tem como missão conectar as pessoas com conteúdos e com os criadores que melhor informem essas pessoas e de uma forma de entretenimento também. E é por isso que a gente está conversando hoje sobre criação de vídeo. Só um panorama mundial do Facebook hoje. A gente tem 2,1 bilhões de usuários ativos todos os meses. No Messenger a gente tem 1 bilhão de usuários todos os meses conectados. E no Instagram são 800 milhões de usuários todos os meses também conectados. Então, o grupo do Facebook e as plataformas que compõem alcançam boa parte do mundo e sempre de forma muito ativa. Eu falei que eu ia trazer alguns lançamentos que a gente está comunicando esse mês. Hoje é o primeiro momento que a gente está abrindo para o mercado o nosso site para criadores, que foi traduzido para o português. Então, esse é um site que tem como objetivo ajudar as pessoas que criam conteúdo a fortalecer a comunidade, a incentivar o crescimento na criação de conteúdo, educar os criadores e também dar um suporte. Se vocês têm alguma dúvida, esse é o lugar que criadores de conteúdo podem ir para se informar mais sobre as oportunidades de criação de conteúdo no Facebook. Essa é uma carinha do site, quando vocês entram. Então, é um site que vocês podem explorar as diferentes abas que tem, que são o Spotlight, que a gente vai destacar periodicamente criadores que estão criando conteúdo autêntico, inovador e que engaje as comunidades dentro da plataforma. O Descubra é o nosso canal de comunicar novos lançamentos, avisar sobre novas funções, melhores práticas, sempre com um olhar para videocreators. Então, existem outros canais do Facebook, mas esse é um local que a gente está dedicando para essa audiência. Uma outra sessão que vocês podem achar é uma sessão de aprendizado. São três módulos que vocês podem aprender como criar um vídeo para o Facebook, quais são as melhores práticas, é melhor pôr legenda, não precisa pôr legenda, como que eu posso pensar no meu calendário de conteúdo, será que eu tenho que colocar uma thumbnail ou não. Então, tem um passo a passo e são alguns módulos que vocês podem participar para tirar todas as dúvidas e entenderem direitinho como vocês podem suceder dentro da plataforma quando vocês estão criando o vídeo. E o quarto momento são as perguntas e respostas. Então, acho que todo mundo tem dúvidas ou ouviu algum boato, uma lenda, como que eu faço para criar uma página, qual que é a diferença de uma página de um perfil. Então, nessa sessão, essas perguntas que a gente costuma receber dos nossos parceiros ou de outros canais, a gente consolidou sempre com esse olhar de criadores para deixar ainda mais clara a experiência de vocês. O segundo momento e lançamento que eu queria dividir com vocês é um aplicativo chamado Facebook Creators, que já está disponível na App Store. Ele foi lançado em novembro e ele está disponível em português. E ele é um aplicativo de gerenciamento da página ou perfil de vocês dentro do Facebook. Então, ele foi desenhado também pensando na experiência de criadores. Em breve, a gente vai ter uma versão Android. E quem tiver iOS, eu super recomendo já baixar e testar, porque também é um lugar que vocês vão poder ter diversas experiências, como na tela inicial, vocês vão conseguir ver tudo o que vocês já estão seguindo como página. Vão poder ver todas as informações de crescimento de curtidas e visualizações das páginas de vocês logo na primeira tela e vão poder também interagir diretamente com as pessoas. A interação através desse app é muito mais fácil, porque a gente tem uma aba chamada Guia de Comunidade, que ela consolida, ela unifica os comentários do Facebook, os comentários da sua conta do Instagram e também as mensagens que você recebe na caixa de entrada do Messenger. E tem uma ferramenta criativa também nesse app, que a gente chama de Live Creative Kit. Eu vou passar cada um ao pouco, não vou atropelar tudo. Vocês podem deixar o live de vocês, as transmissões ao vivo que vocês estão fazendo, mais personalizadas. E, por fim, o quarto recurso principal do app é um consolidado de informações da página de vocês, são os insights, mas dedicado para a visualização de criadores de vídeo. Então, tem um foco em videoviews, ele já traz um gráfico logo de cara, o demográfico também é mais visual. Então, é um jeito mais fácil para vocês entenderem a audiência de vocês na hora de pensar no conteúdo. Bom, aqui que eu falei para vocês, a tela inicial, tem um exemplo um pouquinho maior, se alguém não conseguiu enxergar antes. A Guia de Comunidade, que unifica o inbox, os comentários do Instagram e o comentário do Facebook. E uma curiosidade é que aqui, onde está marcado o top, vocês podem selecionar as mensagens que são spam para deixar de receber ou não serem priorizadas, mas vocês também podem sinalizar as mensagens que têm mais valor para vocês. E daí elas vão ser filtradas de acordo com a sua personalização. Então, se você tem uma página e o volume é muito grande, ou você tem um perfil que o volume de interação é muito grande, o volume de interação na sua caixa de entrada é muito grande, essa é uma ferramenta que vai ajudar vocês a se organizar e interagir de uma forma muito melhor com a audiência que está buscando essa conversa com vocês como criadores. O Live Creative Kit é um recurso criativo que vocês podem criar uma vinheta de abertura, que vai sempre que vocês entrarem ao vivo, vai aparecer essa vinheta. Vocês podem criar um frame, uma moldura para o seu live, então você vai poder personalizar como o seu programa. Toda quarta-feira à noite, o programa de receita da Michele vai entrar ao vivo, então eu posso caracterizar com um tema mais de culinária. E vocês também podem personalizar os adesivos. O que são adesivos? É como se fossem os reactions. Então vocês podem personalizar os reactions. Vamos dizer que no programa de culinária da Michele, eu vou colocar uma foto de uma batedeira, eu vou colocar uma colher e cada coisa vai ter um significado na minha interação com os meus fãs. É um recurso super criativo e ajuda muito também a manter o envolvimento da transmissão ao vivo e dar mais valor para o conteúdo de vocês. Na aba de insights, como eu falei para vocês, é um recurso muito mais fácil para vocês se informarem da métrica. E vocês conseguem ver análise sobre a página de vocês, sobre os vídeos de vocês e também sobre os fãs que estão acompanhando a página ou o perfil. Outras funções que vocês podem encontrar no app são as postagens. Vocês conseguem fazer os posts tradicionais. Vocês conseguem entrar ao vivo, fazer status. Vocês conseguem também fazer qualquer tipo de publicação que é caracterizada como pública dentro do Facebook. Um segundo recurso que é super legal para criador de conteúdo é poder compartilhar o conteúdo que vocês estão subindo no aplicativo em outras plataformas. Então, se você tem a sua conta do Instagram conectada com a sua conta do Facebook, a sua conta do Twitter conectada com a conta do Facebook, em uma postagem você já consegue compartilhar em diferentes plataformas. Então, facilita muito mais o compartilhamento de conteúdo entre plataformas. E também a moderação. Então, vocês conseguem fazer um filtro de palavras que vocês não querem que apareçam nos comentários de vocês. Filtro de palavras que já são sugeridas pela plataforma. Vocês conseguem moderar a transmissão ao vivo, o que traz muito mais segurança para vocês na hora que vocês estão criando o conteúdo. Para evitar hater ou qualquer tipo de abuso que vocês não estão a fim de ler e não quer que a audiência de vocês também vejam. Tudo bem? Esse é o nosso app. Quem tem iOS, recomendo. Quem tem Android, em breve, prometo que eu estou fazendo maior pressão para vir logo. E a gente avisa vocês através dos canais para poder avisar quando lançar. O nosso terceiro... Eu vou só terminar e a gente pode bater um papo no final. Pode ser? O nosso terceiro lançamento de hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é um Messenger Bot, que a gente está lançando pela primeira vez no Brasil. É a primeira vez que a equipe de Media Partnerships vai usar um Messenger Bot para ajudar pessoas a se educarem na criação de conteúdo. Esse lançamento está acontecendo primeiro no Brasil. Vocês são um dos primeiros a saber disso. E eu não sei se vocês conhecem como funciona o Messenger Bot, mas é uma ferramenta super boa que vocês conseguem interagir diretamente através do Messenger. E tem uma série de opções que vocês podem ir descobrindo. Então, vocês podem conhecer vídeos que vão explicar como vocês podem colocar a legenda, como que vocês podem entender melhor as métricas das páginas de vocês, como fazer um conteúdo de marca. E uma série de outros conteúdos que eu recomendo que vocês explorem. O Bot é super legal porque ele traz um conteúdo exclusivo, que foi criado exclusivamente para essa plataforma. Ele sempre vai ser atualizado. Então, sempre que tiver uma novidade, sempre que a gente tiver uma nova prática, ou um momento sazonal, que nem agora o carnaval, a gente vai dividir com vocês informações. Ele pode ser consumido no ritmo de vocês. Então, vocês podem sair daqui e ficar a noite inteira usando. Ou todo dia usar cinco minutos. Ou, sei lá, está esperando acontecer alguma coisa, entra rapidinho, interage, aprende uma coisa nova. E ele tem uma sessão de suporte, que vocês podem pedir ajuda quando vocês falam de contas impostoras, fingindo que são vocês. ou vocês têm uma questão de conta hackeada, ou um problema no app. Esses são alguns dos suportes que a gente dá através do bot. Como que vocês podem achar o bot? Como vocês podem interagir com o bot? Aquele primeiro símbolo que eu mostrei para vocês, aqui está muito pequenininho, mas vocês podem escanear. Eu volto nessa tela depois, se vocês quiserem. Mas vocês também podem entrar na página de Facebook for Creators do Brasil, que é facebook.com.br Facebook for Creators Brasil. E enviar uma mensagem. Tem um botãozinho azul escrito Enviar Mensagem. A partir do momento que você clica nesse botão, você já começa uma conversa com o bot. Ou no site que eu apresentei para vocês, que é o facebook.com.br creators, vocês podem também interagir nesse botãozinho que fica na lateral direita inferior. Já pode interagir direto com o bot. Então, assim, são três recursos que a gente criou pensando exclusivamente. em criadores de conteúdo, para melhorar a experiência de vocês, quando vocês estão pensando no conteúdo de vocês na plataforma. São muitas etapas de educação, muitas etapas de tirar dúvida. E é um momento muito legal para a gente, porque a gente já tem a oportunidade de fazer esse lançamento aqui no Brasil. Um monte de ferramenta para lançar conteúdo, para postar conteúdo, um monte de ferramenta para moderar conteúdo, mas qual conteúdo que vocês têm que postar? Qual que é o melhor conteúdo? Como que vocês podem fazer o melhor conteúdo? Eu vou falar um pouquinho de vídeo para vocês, que como criadores de vídeo, acho que é o tipo de conteúdo mais interessante para vocês. Hoje, no Facebook, a gente tem 100 milhões de horas de vídeo assistidas todos os dias. Existe uma demanda de conteúdo muito grande dentro da plataforma e um consumo muito grande também. Todo o conteúdo que é assistido no Facebook, mais de 40% do tempo assistido desse conteúdo, ele acontece a partir de compartilhamento. Então, voltando ao que eu falei no começo, a gente se preocupa muito com a comunidade. Os criadores de conteúdo, eles vivem a partir da comunidade. Mais de 40% do conteúdo está acontecendo a partir de compartilhamento. São pessoas engajando as comunidades delas. Então, sempre que vocês forem começar a pensar num conteúdo para o Facebook, é muito legal pensar em como que as pessoas vão se identificar e dividir isso com as comunidades delas. Como que a comunidade de vocês vai se identificar com esse vídeo? Porque esse é um assunto que eu vou tratar daqui a pouco, mas a gente tem alguns recursos e é muito importante para a gente que vocês se conectem com as pessoas que são muito relevantes para vocês. Uma das formas de se conectar com a comunidade de vocês são os vídeos ao vivo. Hoje, um a cada cinco vídeos ao vivo, um a cada vídeo no Facebook, opa, um em cinco vídeos no Facebook que é um vídeo ao vivo. E o vídeo ao vivo tem quatro vezes mais watch time, que é tempo assistido, do que um vídeo VOD. Então, é um formato que performa super bem na plataforma e que gera uma conversa muito importante. Quando a gente fala do consumo de vídeo no Facebook, é muito importante ter uma conexão emocional. Tem que ser um consumo muito fácil. As pessoas estão consumindo vídeo no celular. O compartilhamento é muito poderoso. A perspectiva local tem um valor muito importante. Então, a gente dá sempre um exemplo, não sei se vocês conhecem, o Calinhos Maia, ele cria vídeos para o Facebook. Ele mostra a perspectiva local de onde ele mora, da comunidade dele, da vila dele. E as pessoas, mesmo que não vivem onde ele mora, se identificam. É um contexto local que chama a atenção das pessoas. E a narrativa positiva também se mostrou como uma métrica de sucesso e uma boa prática. Outras dicas quando vocês estão pensando em vídeo para o Facebook. Criar um conteúdo que conecta. Considerar a frequência. Então, é importante ter uma frequência, ter um planejamento de conteúdo. Pensar no engajamento, responder aos comentários, interagir, curtir como as pessoas estão falando com vocês. e sempre pensando na comunidade. Lembrar que 40%, mais de 40% do tempo assistido de vídeo acontece a partir de compartilhamento. A maioria das pessoas assiste no celular e facilite a descoberta do conteúdo de vocês. Então, pensar num título, na descrição, na miniatura do vídeo de vocês. Se possível, colocar uma legenda é muito bom. Ah, mas qual a diferença do título para a descrição? O título é o nome do vídeo. A descrição é o que a pessoa vai ver quando ela clicou no vídeo, está na lateral. Então, receita de bolo de chocolate. E na descrição, a receita de hoje, do programa de quarta-feira, é uma receita de chocolate. Aqui estão os ingredientes. Outras práticas mais visuais. Outras práticas mais visuais. O título e a descrição, que eu acabei de falar para vocês. Miniaturas e montar playlist. É muito importante vocês pensarem na playlist para agrupar temas e pensar no conteúdo serializado. Outras práticas. Outras práticas. Que ajudam no engajamento quando a gente fala de conteúdo ao vivo. Fixar o comentário da transmissão ao vivo de vocês. Então, vocês podem dar mais contexto para o conteúdo que vocês estão compartilhando. É como se fosse uma transmissão de rádio. Você liga o rádio de tempo em tempo e o locutor fala. Ah, então, para quem entrou agora, a gente está falando sobre a receita de bolo do programa que a Michelle faz toda quarta-feira à noite. É muito importante. Vocês podem fazer isso no conteúdo ao vivo, mas vocês podem fixar um comentário com esse contexto. Vocês podem também fazer uma transmissão ao vivo com outra pessoa. Vocês podem convidar um fã, convidar uma outra pessoa como uma colaboração para entrar ao vivo com vocês. E aqui é um exemplo de um criador da Colômbia que fez o uso da vinheta no Life Creative Kit. Então, ele põe uma vinheta avisando que em X segundos ele vai entrar. Ele usa a moldura do programa dele. Ele é o Juanma. Ele usa toda a personalização da identidade visual dele e está na transmissão ao vivo usando o app. Outro recurso super legal é o Facebook Stories. Vocês podem usar ele direto no Facebook. Então, é só subir. O app também facilita essa experiência e o consumo acontece direto na plataforma. Ou vocês podem também compartilhar o Stories que vocês criam no Instagram direto no Facebook. O que vocês precisam ter é a página de vocês do Facebook linkada com o perfil de vocês no Instagram. E daí esse compartilhamento acontece. E vocês precisam selecionar que vocês querem compartilhar também. Falando de comunidade. Bom, acho que essa quinta vez que eu falo essa palavra é para vocês entenderem como que é importante para a gente e como que a gente valoriza a comunidade acima de tudo. A gente acha que o vídeo é uma forma que pode juntar as pessoas e pode fortalecer esse senso de comunidade. As pessoas costumam assistir vídeo e comentar sobre vídeo desde sempre. E não é porque a gente está falando de uma rede social que tem que ser diferente. Um recurso muito legal que vocês podem ter e podem explorar se é que vocês já não tentaram ainda são os grupos para a página. Então vocês podem criar um grupo dentro da página de vocês ou vocês podem linkar um grupo já existente na página de vocês que vai gerar uma conversa direta com a comunidade de vocês. Os grupos podem ser abertos, os grupos podem ser fechados e os grupos podem ser secretos. A diferença entre o grupo fechado e o grupo secreto é que o grupo fechado as pessoas conseguem encontrar mas elas têm que pedir autorização para participar e o grupo secreto só quem é convidado que pode participar. Quando você tem um grupo fechado você ainda pode escolher que as pessoas que querem entrar nesse grupo elas têm que responder uma pergunta, colocar uma senha, você coloca uma condição para a pessoa participar do grupo. O que gera a participação dessa pessoa ainda mais valiosa dentro da conversa que está acontecendo. e vocês podem também selecionar moderadores para participar dessa conversa com vocês. Então, você é o administrador da página mas não necessariamente você precisa sozinho cuidar desse conteúdo. Você pode sugerir um amigo para te ajudar com isso, o presidente do fã clube, uma pessoa que você confia muito e você também valoriza como está acontecendo essa conversa na comunidade. Algumas boas práticas para a conversa em grupo. agradecer a participação e toda a colaboração que aconteceu durante um certo período. Vocês podem sugerir tópicos de conversa. Então, aqui a gente tem o exemplo da Bruna Vieira. Ela traz uma conversa sobre cabelo e perguntando quem já passou por uma experiência similar. Isso incentiva uma conversa dentro do grupo. E uma terceira sugestão que a gente traz também é pedir sugestões de temas para a criação de conteúdo para a sua comunidade, para os fãs que estão engajados com você. Então, qual é o tema da próxima semana? O que vocês querem ouvir falar mais? Essas são algumas das boas práticas que a gente tem para compartilhar. Outra boa prática que a gente tem é de compartilhar, comentar diretamente e conversar diretamente com os fãs de vocês. Então, quando alguém comenta no vídeo de vocês, aqui a gente tem o exemplo do Félix. Então, as pessoas falam assim, Félix, não acredito, que máximo. E ele interage diretamente. Ai, nossa, comigo também aconteceu isso. Poxa, que bom que você pensou isso. As pessoas se sentem valorizadas. Vocês trazem mais valor para a conversa. As pessoas continuam engajando com o conteúdo de vocês e elas se sentem mais envolvidas. Tudo bem? Tudo certo? Bom, para finalizar um pouquinho, quer dizer, totalmente, esses são os três endereços que eu queria deixar com vocês e dos nossos três canais que vocês podem buscar informações e aprender ainda mais como criadores de vídeo dentro do Facebook. A primeira deles é a página que a gente tem no Facebook, que é a página do Facebook for Creators Brasil. Lá vocês conseguem acessar o bot clicando em enviar mensagem. O bot, vocês podem ir pelo site ou pelo jeito que eu acabei de comentar. E o site que é facebook.com barra creators. se alguém tiver dúvida a gente pode conversar aqui do lado. Super obrigada e não, não vou poder disponibilizar a apresentação, mas eles estão transmitindo e acho que vai ficar disponível. Tá bom? Gente, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado e fiquem bastante conteúdo no Facebook. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.